Até que ponto a isenção de 50 dólares para importação é ruim para a economia nacional, tendo em vista que muitas pessoas compram xinxapi, aliexpress para revender e tirar daí o seu sustento? É questionável. Isso daí é uma questão de política pública. Não tem certo ou errado, mas é questionável. A questão é justamente, a questão ali da isenção de imposto é errado, é certo? Não tem como dizer. É uma questão, é uma decisão de política pública. Supondo o cálculo que se tem disponível hoje em dia. A Receita Federal fez um cálculo recentemente de que até 2027, 36 bilhões de reais vão vir desse tipo de isenção. Aqueles 36 bilhões a gente quer usar para financiar emprego em outro país, que é isso que você está fazendo. Você está ajudando a dar competitividade para uma operação que emprega lá fora. Se é isso que a gente quer fazer para comprar roupa mais barato, eu entendo perfeitamente. 36 bilhões de reais. Gente passando fome no Brasil. 36 bi para ajudar a competitividade lá fora. Se essa é a ideia para que a gente possa comprar roupa mais barato, é uma decisão da sociedade brasileira. Simples assim. Não tem certo, não tem errado. É isso que a gente quer fazer? Quando você fala ali que isso daí ajuda e tal, a galera que revende aqui para tirar o sustento. Primeiro, qualquer um tem acesso a qualquer um. Em geral, as pessoas têm acesso a XIM, a Shopee, a AliExpress e conseguem fazer a própria compra. Não tem porque pagar um markup em cima da pessoa que faz a compra para ela. É bem fácil de fazer. Não é uma coisa difícil. Esse é o ponto um. Então, não sei o quanto a gente tem de uma grande massa de revendedores de XIM. Ponto dois. É assim. Ao mesmo tempo que você escolhe ter aqui o trabalho de atravessador, sendo feito por algumas pessoas, que compra a XIM Shop e revende aqui por uma margenzinha, isso é um trabalho de atravessador. Não está produzindo nada. Está atravessando. Nenhum problema. Mas está atravessando. Você vai estar atacando e reduzindo a capacidade direta da indústria brasileira de moda de funcionar. Se volta a reforçar certo ou errado, tanto faz. Se você quer que o país tenha mais atravessador de moda produzido em outro lugar e que a indústria daqui vá numa direção de perda e perda e perda de competitividade, é mais uma decisão a ser tomada. É positivo? É negativo? Depende do que você quer. Se você quer a continuidade da evolução da indústria da moda no país, é uma coisa. Se você quer que mais gente possa comprar e revender aqui no Brasil, o que eu nem volto a reforçar. É fácil comprar na China, é uma coisa difícil. Paga-se com PIX, paga-se com tudo. Então, não é como se fosse uma coisa que tivesse dificuldade. Acho que essa ideia de que tem uma galera que faz o sustento com revenda de algo que se encontra em qualquer celular, acho que não é bem por aí. Mas supondo que seja, você quer um país de atravessadores, você quer um país com indústria de moda. É moda, é teletônica, porque não é só moda. Do que a gente tem no portfólio é multi, é via e por aí vai. Certo? Guararapes, Rene, Marisa e segue. Aí é uma escolha, novamente, é uma escolha do que se quer. Certo? Outro ponto é esse. Ah, mas a roupa daqui é muito cara. Ué, pega aqueles 36 bi e dá de graça aqui para a galera aqui no Brasil que paga metade das roupas aqui no Brasil. 50% off para todo mundo, 36 bi até 2027 para gastar. Aí você vai estar garantindo roupa aqui no Brasil, barata, e não vai estar financiando trabalho lá fora. Volta a reforçar, é certo, é errado, é uma questão de escolha. A questão é que, assim, não dá, o que não dá para fazer é olhar para a coisa de uma forma simples. Não dá para olhar para o negócio e ver só um reflexo da coisa. Porque um reflexo, com certeza, é. Uma população considerável do Brasil tem acesso a roupas em um preço mais acessível. Isso custa, isso não é nada de graça. Isso custa alguma coisa. Essa é a política pública que a gente quer. Porque isso não vai custar só nos 36 bi, isso não vai custar só na indústria, vai custar numa remodelagem do que sobrevive como método de produção aqui no Brasil. Então, assim, é uma questão de avaliar e ver o que você quer. Mas é 100% uma decisão sociedade brasileira.